Música Rapaz hein mano, ae rapaziada, tranquilidade mano, opa Foda né mano, esses caras que moram na rua embaçado mano O tempo tá esfriando véi E eu fui perder meu ônibus, tá ligado véi Tô ferrado, vou ter que ir a pé mano Que o próximo ônibus é, ainda mais esse horário Deixa eu ver que hora que é aqui, mais ou menos umas Olha já é 6h30 véi O próximo ônibus é só as 7h tá mano, vou ficar meia hora aqui esperando Vou a pé que eu chego mais rápido Mais fa... Ó meu irmão Já é fi, firmeza Tranquilo Ó eu tô indo pra casa Poxa, mas cadê tua moto zé? Ah minha moto é que eu te falei, não lembra não Encosta aí, encosta aí, tá meio da rua aí rapaz Minha moto foi presa mano E eu perdi o ônibus, tá ligado? Eu tô indo a pé, eu moro no final dessa avenida aqui mesmo Ih, tá mal frio mano, bora lá, eu te deixo lá Sério mesmo véi, vai dar uma raça aí pra nós? Vamos embora Ô louco, vambora então Vai no jet, vai no jet, vai no jet Caraca mano, dá um piãozão nessa pop aí Tio, você é louco Vambora, tio Deixa eu ver esse daqui Aí rapaz Aí sim mano Da hora hein véi Sobe aí, sobe aí, sobe aí Aí mano, nossa bonitinha Eu nunca andei numa pop, tá ligado? Só nas 160 lá mesmo que eu comprei lá financiadinha, tá ligado? Brabíssima Subiu aí, vambora? Subiu, subiu, vambora Aí Caralho, braba véi, gostei mano É daorinha mano É baratinha, tá ligado? Ela não é tão forte né, mas ela é daorinha mano pra andar É porque é só pra um dia a dia, tá ligado? Tô ligado Deixa eu te falar aí mano, você faz a entrega nessa daqui mano? É, isso aqui mesmo que eu vou fazer E a questão de consumo dela, é boa? Como que é? Nossa senhora Bebe nada Eu coloco o cincão pra rodar a semana Caramba mano, melhor que a 160 Essa que faz 30 quase Tô ligado, a 160 Sem maldade mano Eu coloco o quinzão, tá ligado? Pra rodar duas semanas Eu já achei econômico Imagina isso daqui, cincão Você é louco É, cincão sim Tá porreto Eu faço meus corrims, tá ligado? Tô ligado, da hora Não, é brabíssimo Sem maldade Deixa eu colar ali em casa Nossa, não vejo a gente tomar um banho Mas é a 160 Vai pegar não? Ah mano, vai ser difícil de eu tirar ela Viu mano Eu tenho que pagar as dívidas que tá nela Eu tô sem dinheiro pra poder pagar as dívidas Tá complicado E ó, deixa eu te falar um bagulho Ainda bem que eu consegui provar lá Que eu não uso nada né mano Você viu o trampo que eu tive que fazer Tive que ir em outro laboratório Pra fazer o exame lá Do toxicológico Ixi, foi um alto trampo E era o doutor que tava doidão Era o doutor que tava usando Nossa, fiquei pistola Na moral Caramba, sacanagem seguinte É complicado né mano Pô, a gente não usa nada do bagulho E aí vai lá e acusa que usa É embaçado né Ó, vou entrar aqui mano Que eu moro aqui ó No meio dessas indústrias aqui ó Ah, tô ligado Mac mano Aí ó, lá na frente Tá ligado O que que é isso aí mano? É, o que é isso aí Ué, é cheio de carro ali na frente mano Uai Cara Que negócio é isso? Tá até a polícia mano? Mano, não sei Pera aí, deixa eu ver aqui O que tá acontecendo aqui Opa, boa noite aí senhores Boa noite, boa noite Opa Boa noite O que que tá acontecendo aí Ô mãe, o que tá acontecendo aí Que eu tô entendendo? A gente tá sendo despejado Que, mas como assim Sendo despejado? Não pagamos a casa Rapaz Mãe, mas cadê o dinheiro Que eu te dei lá Pra poder pagar aluguel mãe? Meu Deus Meu Deus do céu Vocês aumentou o valor do aluguel E não avisou a gente, cara? A gente aumentou a gente Só veio aqui fazer a ordem de despejo Não tem nada a ver com a questão da casa A gente só foi chamado aqui A gente tá pedindo pra que vocês Peguem suas coisas E vocês tem o prazo de 12 horas aí Pra tá se retirando Nossa, duas horas só Não tem como te dar Pelo menos um prazo de dois dias, cara Pra gente poder se mudar Negativo Caramba, velho Deixa eu verificar Dois meses de atraso de aluguel Caramba, foda-se O proprietário já Informou a gente aí Que não aguenta mais a situação E quer que vocês saiam Mais urgente da casa aqui Não, não Eu entendo, mano É, eu entendo Sem problema, velho Ô, mãe Vai fazendo as coisas lá Vai fazendo suas malas lá Deixa que eu dou um jeito de resolver aqui Caramba Não, pode ficar de boa, cara A gente não quer confusão, não A gente vai sair numa paz, viu? Pode ficar de boa Tranquilo Porque se tiver alguma confusão Alguma coisa A gente vai se obrigada A chamar a polícia E isso daí é uma coisa Que a gente não gosta de estar fazendo muito Não, não, não Pode ficar de boa Na paz mesmo, velho Tranquilo Não tá Tá guardando aqui Caramba, viu? Caramba, mano Que belo é esse aí, tio Ah, velho A gente Que nem eu te falei Tá difícil de ganhar dinheiro A minha fazia as entregas lá Muita dívida, mano A minha moto tava sem pagar Agora, pelo jeito que a gente não conseguiu pagar O aluguel Aí tamo sendo despejado, né, velho Nossa, vou te falar Tá difícil a vida, viu, cara Mano, deixa eu te falar Você saiu do teu lugar pra ir, não? Ah, a gente Sei lá Vai ver se eu e minha mãe ficando Não sei Arruma algum lugarzinho coberto aí Passar essa noite Depois amanhã eu corro atrás de algum problema aí Alguma coisa Sei lá, velho Nem que eu for parar Fazer uns bico aí É... Bora lá pra casa, mano Não, cê é louco, mano Vai te incomodar, tá, Maluf? Que isso, mano Moro sozinho lá, tio Tenho medo de dormir sozinho, mano Tem certeza, mano? Que é responsabilidade É eu e minha mãe, tá ligado, velho? É mais gente, entendeu? Mec, mano Caiu vocês dois lá, mano Tem certeza, mano? Amigo tá aí pra isso É isso, mano Só bora, tio Deixa eu só trocar a ideia Com a minha mãe ali rapidão Só um minuto, mano Fechou, mano Vai lá Caramba, viu, mano Era só essa que faltava, viu, mano Parece que as coisas queriam dar tudo errado, mano Olha, era pra eu ser reprovado E no bagulho do toxicológico Minha sorte que eu consegui correr atrás, tá ligado? E agora o bagulho da casa aqui também, mano Putz, grila, mano Parece que não é pra dar certo essas coisas, mano Pelo amor de Deus Ô, mãe Deixa eu te falar uma coisa Eu consegui um lugarzinho pra gente passar, tá ligado? Pra gente poder dormir Por um tempo Na casa do colega meu ali Ele tá chamando a gente Porque Ele viu que a nossa situação É pra gente não ficar na rua Ele falou pra gente dormir junto com ele Que ele mora sozinho lá Mas não vai ser um cômodo, não? Então Eu falei com ele Ele falou que não Que é de boa Só que assim A gente vai Só que não fica muito tempo, não Sabe? Vamos tentar achar um lugarzinho Logo Vou tentar fazer alguns bicos aí pra fora Pra tentar ganhar um dinheiro Pra gente poder alugar outra casa Pode ser? Tá bom, então Pode Tá, vai descendo com essa caixa aí Que eu vou Eu vou pegar a mochila aqui Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? O restante é tudo da casa mesmo, né? É, sim Só eu Só as suas roupas agora Não, é Eu vou pegar a mochila que tá com elas ali E nós já desce Beleza? Tá bom, então Caramba, viu, mano É complicado isso, viu, mano Tá foda o dinheiro, viu, mano Onde eu coloquei minha mochila, hein, cara? A gente tá procurada pra cá Deixa eu ver Não, não tá Ah, tá ali, tá ali Atrás do sofá Deixa eu pegar essa mochila aqui, velho Na moral É a vida, né, cara Fazer o quê? Tem seus altos e baixos, né? E eu tô vivendo o momento dos baixos, velho Puts, baixo de verdade, mano Tudo dando errado Às vezes dá uma coisinha certa ali Quando a gente acha que a vida vai dar adiantada Uf, acontece alguma coisa Aí, mãe, ó Já terminou aí? Já, tô tudo com as nossas coisas aqui, tá Tem que demorar mais um pouco Aí, mano Tá lá no portão também Pega lá Acha que eu sou aqui, escravo aí ou comédia? Bora, irmão Você adianta? Não, você adianta, vai Folgado do caralho, viu, mano Fica aí, mãe Fica aí, fica aí Aí, mano Ó, é o seguinte, ó Se você quiser ir na frente aí Você me passa o endereço Que eu e minha mãe pegam o busão ali Vai descer de busa, mano Já é, mano Pega aqui, ó Cartãozinho aqui, ó Aí, valeu Ó, tem um busão que passa lá na frente, tá ligado? Você pega ali Ah, deve ser o principal que sempre passa ali Que vai pra todos os lados daqui da cidade Não, demorou então Deixa eu ver que hora que é aqui Vou tá esperando vocês lá Nossa, já era o busão que passa Fechou, é nóis, mano Tamo junto, hein Valeu Valeu, hein, mano Agradeço mesmo, de verdade É nóis, mano Relaxa Ô, mãe, vamos lá O busão já tá pra passar Já faz a... Daqui a pouco é o horário Vê certinho, comédia Como é que é? É isso aí que você escutou, filho Não precisa o relógio ficar repetindo não Cuidado com quem se mede, hein, papai Ah, presta atenção aí, rapaz Esse cara afogado, filho Nem pra tratar os outros bem Já quer ficar adiantando os outros Acelerando os outros, filho Tá maluco Deixa esses caras aí, mano Que eu vou virar policial Esses caras tá fudindo a minha mão aí, ó Tá achando que só porque Os caras que dão ordem de espelho Os caras acham que é Autoridade, rapaz Bora ouvir mesmo Aí, não, o busão ali Vixe Pera aí, o busão Pera aí, motorista Vem, 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 mano Calma aí, motorista Aí, pode entrar Entra aí, mano Entra aí, entra aí Rapaz, viu, mano Valeu, motorista Por ter esperado, hein, mano Obrigado mesmo, hein, cara É nóis Você tá aqui, velho Aí, rapaz No cantinho Caraca, mano É quase a gente perde o busão, velho Mais um pouquinho, hein, mano A gente perde o negócio aqui, hein Pois é Rapaz Ô, motorista Deixa eu te falar Deixa eu ver Esse busão aqui Passa perto da Grove? Sim, sim Beleza Valeu, hein, mano Um pouquinho longe, mano A gente vai ter que Entre aspas, né Vai demorar uma meia horinha Pra chegar lá Que é um pouco longe Essa barra A gente só vai dar aquela volta Porque aqui Essa linha aqui É tipo uma extensão Ah, entendi Entendi Não, não Sem problema Não tem problema, não Ok, então Ó os comédios ali, ó Ó lá, ó Vou te fazer a graça Esse vacilão aí, ó Rapaz, mano Eu devia vir aqui Pro banco de trás Que é melhor esse aqui, mano Rapaz, aquele ali da frente Tava meio rasgado Meio duro, mano Tava doido É, mano Tô achando que lugar Que nós tá aqui É meio embaçado, hein, mano O bairrozinho aqui É meio, né Meio de gangue Sei lá o que é aqui, mano Caraca Aí, próximo A parada 24 Opa, é aqui mesmo Aqui mesmo Aí, valeu, valeu Aí, deixa eu descer aqui, mano Caramba Obrigado, motor É nóis, hein De nada Valeu É aqui É, deixa eu só ver Ele falou que era número 62, mãe Deixa eu ver Ali, ó Ali a motinha dele Ali, de frente ali, ó Vem cá Ó, olha a rua aí, mãe Cuidado Esse cara aqui é meio embaçado Você é louco, filho E aí, mano E aí, mano Firmeza? Demoramos um pouco Porque o busão é meio lento Tá ligado Ah, pode crer, mano Só dentro aí, mano Opa, opa Vem cá, mãe Eita, tem um pitbull ali, cara Casa de vocês Eita É do vizinho, pai Ele é que vigia aqui, tá ligado? Ah, entendi, cara Vem cá Pode ficar Ó, Toto Rapaz Deu uma arrosnada ali Que eu não gostei muito, não Não, relaxa Dá paz Então vem cá Eu vou apresentar aqui Opa Opa Demorou Vem cá, mãe Vem cá, vem cá Ó, licença aí, mano Licença aí A casa agora é de vocês, rapaz Agora aqui, ó A salinha, né Aqui, ó Ó, da hora Vixe, mano Só a sala Fala aí, mãe Só a sala dele era a nossa casa Lá onde a gente morar, né É, velho É, agora vem cá Da hora Que gosto Confortável O negócio, velho Aí tem aqui, ó Na direita Entra aí pra vocês verem Opa, deixa eu ver aqui Ah, banheirão, velho Aí sim Ó Caraca Banheiro grande, mano Você é louco, tio Opa Aqui na esquerda É a cozinha Ah, a cozinha Essa linha de estar Aí sim, mano Da hora mesmo, cara Você é louco, pai Topem, topem Aqui é o quarto Aqui na direita É o quarto Aí sim, ó Computadorzinha Manjando, hein, filho Aqui é uma sala É pra guardar as coisas, né Ah, daqui dá pra Eu e minha mãe Colocam uma cama aqui Já era, filho Não tem problema não Minha mãe dorme aqui Eu dormo lá no sofá Já era, acabou Não tem problema não, velho Ah, isso Deixa eu ver aí Quando eu penso na vida, sabe? Ah, entendi Da hora aqui, mano Eu fiquei sabendo que tem uns maluco Ficando no jet skin Nesse esgoto aí, mano Nada, mano Os caras metem o louco, velho Quando ele vai pro lago Eita, o cachorro aí, mano Caraca, mano Eita, mano Não, pacote, tranquilo Esse é o... Chuchu Aí, correu lá Aí, foi lá embaixo, ó Eita, ai Quase cai aqui Obrigado mesmo, viu, mano Nem sei como agradecer, tá ligado? A gente tá ajudando aí, ó Ó, Totó, vem Vem, Totó Nem sei como... Ô, rapaz Opa Bonitão, mano Olha o olho azul, velho Bonitinho pra caramba, ó Ó Você é louco Ó, valeu aí, tá ligado? Por ter dado essa ajuda aí Pra mim e pra minha mãe, tá ligado, velho? Você é louco, mano É isso Amigo tá aqui pra isso, tá ligado? Não, tô ligado Ó, eu só vou usar seu banheiro ali pra tomar um banhezinho, tá ligado, mano? Tô meio suado aqui, meio cansado Bora, é a casa de vocês, mano Pra ficar tranquilo Tem toalha ali Ó, valeu aí, ô mano Obrigado mesmo, hein, cara É isso Caramba, caralho E apesar de roupa, tem as minhas também, mano Ó, fechou, é nóis, mano Fechou? Cara, ajuda demais, mano Tá maluco, filho Cadê minha mãe, hein? Ô, mãe Ó, mãe, ó Se você quiser, lá no fundo tem um quarto A gente vai colocar umas coisinhas pra você dormir E eu durmo aqui no sofá mesmo, entendeu? Não tem problema não Ô, tia Se você quiser ler uns livros, ó Tem uma cadeirinha aqui, ó Ah, obrigada Tem um cantinho ali da hora Ó, vou tomar um banho, viu, mãe? Qualquer coisinha me chama, viu? Tá bom, vai lá Vou tomar um banhozinho que tô morrendo de calor, velho Tá doido, mano Moral Tomar com as coisas de certo aqui pra frente, velho Rapaz, mano Acho que eu vou tentar ver se eu saio pra fazer algum bico aí, tá ligado, mano? Porque ficar sem trampar tá difícil, velho Alô Alô Opa, quem fala? Bom dia Aqui quem fala é o Cabo Pinto Quem fala? Opa, bom dia Aqui é o Eduardo Silva Eduardo Silva Eduardo Silva Ô, senhor Eduardo Silva Tá? Eu preciso da sua presença no 17º Batalhão Primeira Companhia Pra poder passar algumas coisas do concurso Positivo Que horário? Daqui a uma hora Vixi Lá pra umas 2h25 Procura o Cabo Pinto, tá? Beleza, beleza No Cabo Pinto, né? No Batalhão da Avenida Perto da Praia, né? Positivo Beleza, então Não se atrase Positivo Obrigado Tem que tirar essa bermuda minha aqui Que daqui é uma calça bermuda praticamente Fica um pouquinho abaixo do joelho Mas já é considerado como bermuda Rapaz, cadê ele, mano? Tem que avisar ele Pra poder falar que ele também Eu tenho que ir, mano Ô, ô, mãe, tudo bom? E aí, dormiu bem hoje? Oi Eu dormi Nossa, melhor que ir lá em casa Eu acabei de receber a ligação lá do Batalhão No tal de Cabo Pinto E é pra eu poder ir lá Porque ele vai me passar mais algumas coisas sobre os testes lá Sobre o concurso, entendeu? Aham Eu vou ter que ir lá, viu? Da polícia? É, da polícia Então eu vou sair já já, viu? Tá bom, vai Beijo Ô, meu irmão Firmeza, rapaz? Tá olhando aí pro nada, mano? Ah, mano Tô pensando na vida aqui, né, mano? Ó, deixa eu te falar Acabei de receber a ligação do tal de Cabo Pinto Lá do Batalhão Falou pra gente já ir agora, tá ligado? Agora, agora? Isso, agora E ó, não é pra ir de bermuda Vou ter que tirar isso daqui Pra também poder ir Tá um tempo meio frio também, né, mano? Demorou? Ah Vambora? Vambora, então Partiu, então, mano Partiu, ninguém viu Colocar a roupa aqui certa aqui Já meter marcha pra lá, mano Vambora, Matheus Bora, 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 bora Tá, vambora, né? Vai dar Bora que é hoje, meu irmão Ih, mano Parece que a rua daqueles comédia lá Que tava lá Colocando eu e minha mãe pra rua Espero que não seja o mesmo Porque se for meu amigo Eu vou arrumar treta, rapaz Aí, mano Pode ir no jet aqui, dá brava? Não sabe quem é? Pode, claro Abre lá o portãozinho lá pra não Pra você sair com ela Tá doido Deixa eu só apertar o botãozinho aqui Calma aí Que é pop-se Aí, ó, pronto Ok, esse portãozinho aqui é? Não, eu tava apertando o negócio na... Ah, entendeu Pra poder andar Tipo um corte correndo Sei, sei, sei Aí, mano Aí Vamos lá, mano Que as coisas estão mais que vivenci certo Tá ligado, velho? Já deu certo, mano É, tá ligado Aí, Matheus Estamos chegando aí, mano Tá ligado, né, mano? Ixi, tem um pessoal numa fila ali Será que é isso mesmo, velho? Será que tem que ficar ali na fila Ou tem que entrar? Ixi, eu já não sei não, hein, mano Para a motinha ali na frente, ali, ó É Aí, rapaziada Aqui que é a fila, mano? Opa, opa Isso Opa, beleza Para a mota Parar aqui, né, mano? Tranquilos, ó Aê, rapaz Aí, é isso Pô, aqui podia ter um estacionamento lá de fora, né, mano? Ah, velho Mas você acha que você vai vir pra estacionar no batalhão, rapaz? No batalhão é os caras que entram, né, mano? É Geralmente, assim, delegacia que tem Que nem aquela delegacia que nós foi fazer lá O exame lá Delegacia civil lá Tem estacionamento na frente Ah, sim, verdade Agora aqui, batalhão Pra os caras parar na parte interna, né, mano? Ah, bom Ah, tá bom, né? Tá, ó Tomara que a gente consiga passar, né, velho? E tomara que seja É o 17, né? Eu tô achando que essa daqui É, daqui é o 17 Mas é essa aí mesmo Vixi, ó, o cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai na frente, vai na... Vai na frente nada Opa, bom dia Opa, bom dia Bom dia Bom dia Tô com o Cabo Pinto Eu que entrei em contato com os senhores Positivo Positivo Ok Poderiam falar o nome aí do primeiro da fila, hein? Sou o João João Tá, pode entrar, João Me aguarda aí na recepção Tá bom Meu nome? Sou o Almeida Pinto de Ré Souza Almeida Ferrari Ferrari Tá, guarda, hein? Opa Eduardo Silva Eduardo Silva Isso Calma aí, calma aí Tá na lista ou não? Não, mas você acabou de ligar pra mim? Pera aí, só um minuto Qual o seu nome aí, amigão? Eu sou o Matheus Matheus Pode ir, aguarda na recepção Ah, o pai do dão que chequei em mim Breca eu, velho Tá bom, hein? Falou, hein? Ô, policial Eduardo Silva, cara Você me ligou ainda hoje Tem aqui, ó Tem sua ligação que você me ligou aqui, ó Seu número tá aqui, ó Ah, não É que aqui tá como Silva Eduardo Tá, me acompanha aí Vamos lá Rapaz, mano Dara dar um beão em mim, mano Tá maluco, tio Calma aí Te conheço de algum lugar, não? Não sei, não É o trabalho de entrega De aplicativo De comida Foi tudo que eu tinha abordado A ver que tava com a moto Toda atrasada aí Toda errada, hein? Moto Nossa Paulo tava fazendo com a coisa da polícia, né? É verdade É verdade Ah, tá Entendi Olha aí Prenderam aquela moto lá Os policiais pegou eu É complicado, hein? É difícil É, pelo menos passou aí na coisa, né? Passei, graças a Deus Pessoal, preciso que vocês me acompanhem até lá em cima Que eu tenho que falar com os senhores Opa, vamos lá Vamos lá, me acompanhem Opa Tá, essa aqui é o 17º Batalhão 1º A Cia, tá? É, meu comandante me passou a nobre missão E tá futuramente treinando os novos recrutas aqui do quartel Então, a priori, vocês já estão cientes que vocês vão trabalhar aqui nesse quartel, tá? Beleza É, outra coisa Vou passar pra vocês rapidamente aqui É, parece que um dos candidatos aí a gente não conseguiu fazer a sindicância Chegamos no local onde ele mora, não tinha ninguém lá É... Qual o seu nome mesmo, rapaz? Você aí com a cabelinha clarinha Ah, o meu é Eduardo Silva É É, eu acho que foi você mesmo, Eduardo O que que eu... Que a gente não conseguiu encontrar ninguém lá É que a gente foi... Minha mãe foi despejado É, a gente tava sem dinheiro pra poder pagar aluguel Aí despejaram a gente Aí eu tô morando junto aqui com o Matheus Entendi Rapaz, só história triste, hein Ah, tá complicado Mas vai dar certo, vai dar tudo certo Então vamos lá, senhores É... Trouxe os senhores aqui pra dizer que a partir de quinta-feira da próxima semana Vai iniciar o treinamento dos senhores E pro azar dos senhores, quem vai tá ministrando esse treinamento será eu É, é É, é um positivo Outra coisa Quinta-feira eu quero todo mundo aqui de cabelo cortado, barba feita, camisa branca, calça jeans e tênis preto E quem já é careca, senhor? Positivo Positivo Você é idiota ou é burro? Você já é careca, você já tá com cabelo cortado, não é mesmo? É, é isso aí, mas você... Meu Deus do céu, hein Tá de ré, hein Então já sabe, chegou aqui, cabelo grande, barba por fazer, vai ser eliminado na hora, tá bom? E cabelo colorido, senhor Eita Também não pode O meu é pintado, mas é assim que eu raspar já sai tudo Positivo, então vocês já estão cientes, né? Não, beleza Não preciso repetir não, né? Qual o horário da quinta-feira que vem, ô senhor? De manhã, sete horas da manhã eu quero os senhores aqui Ah, beleza, vamos citar sim Positivo? Positivo? Positivo Positivo, sim Positivo Vamos lá, então os senhores estão dispensados, vocês sabem o caminho da saída, né? Opa, obrigado, senhor Positivo 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 Positivo